E aí, Rodrigo, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Olha, eu vou te falar que eu adorei a sua voz nesse personagem. É, muito obrigado. Maravilhoso. Qual o problema, Grandana? Queria que você falasse um pouco como é que você construiu essa voz, se você teve uma referência lá com o ator original, o Dinklage, e como é que você recebeu isso. Me conta um pouco sobre esse processo de criação. O Peter Dinklage, ele tem um vozerão. Still going strong. Mas quando eu vi aquele cara, daquele jeito, eu tentei trazer um pouco pra nossa realidade e o que tem no nosso consciência coletivo do que é aquele malandro, aquele cara que chega assim e vai falando com você, porra, que legal, que demais, porra, chega aí, que demais, ei, ei, ei. E essa voz foi aparecendo. Nós felizes conhecer vocês. Obrigado. E ao mesmo tempo fica muito brasileiro, né? Também tem que ter um jeitão que se conecte com o público brasileiro, né? É, e que cadeia muito no personagem, porque o personagem é todo soltinho. E é pra ele ter essa estrutura frente à família crude. Exatamente. Então, eu acho que casou muito bem. Eu adorei fazer essa dublagem e se eu pudesse, eu viveria disso o resto da minha vida. Porque é uma coisa que eu não vou fazer. Agora, você também já dublou outros personagens, né? Desse universo infantil. As Utopias, Princesa e o Sapo, Valente, enfim. O que te empolga tanto nesse universo infantil, né? Dessas dublagem? As participações que ninguém sabe onde eu tô. Ah, é? Onde? Vários filmes que eu tô, passa uma coisinha aqui e ninguém sabe. Easter eggs, vai. Manda os Easter eggs aí. Porque todo mundo que eu vou dublar, eu vou no estúdio do lado e falo, o que vocês estão fazendo aí? Me dá uma fala. E eu entro. Me conta um, me conta um. Me conta um. Eu tô no último Star Wars, eu tô... Ah, para. Eu faço um Stormtrooper. Juro, olha. Eu ia te falar. Você deve ser tipo aquela galera que faz Stormtrooper e entra no set. Exatamente. Juro que eu ia te falar isso. Tem que me dar um Stormtrooper. O que você acha que tem de diferente, né? Nesse universo infantil? Porque são outras vozes que se criam. O que você acha de mais bacana fazendo dublagem pra filme infantil? Eu cresci fascinado por esse universo, eu não sei por quê. E aí, o meu primeiro contato com o universo artístico foi através de um amigo do meu pai que tinha um amigo que dublava. Por coincidência, na minha opinião, é o maior dublador de todos os tempos. É o Darcy Pedrosa. Eu cresci com isso. E aí, virei ator. E aí, numa hora, eu falei... Dublagem! E aí, comecei a procurar. E assim foi. O que foi isso? Se você pudesse escolher, né? Dentro de qualquer personagem, animação, live action, enfim, qualquer um, qual você adoraria fazer ou ter feito, ter dublado com uma voz original aqui no Brasil? Antes de merecer, né? Obviamente, quem dublou originalmente aqui no Brasil, mas se você pudesse escolher abraçar um, eu falei, isso é o que é pra mim. Eu adoraria fazer Wolverine. Ah, adora! Adoraria. Mas eu acho que eu não chegaria aos pés do Isaac Bardabi. Let's go. Poxa, que legal, Rodrigo. Muito legal falar um pouquinho com você. Espero te ver em muitas outras dublagens e daqui a pouco te ver, especialmente em set de filmagem, né? Porque eu espero que a gente volte pro set, que o cinema volte a plenos pulmões pra gente montar. Eu tenho dois filmes gatilhados aí, vamos ver se a gente se encontra. Pra você que tá assistindo a gente agora, Os Crudes 2, um filme incrível, que continua a saga dessa família, que fez um filme incrível, o primeiro do Crudes, e agora a gente tá aqui nesses tempos de pandemia, mas a gente conseguiu chegar até você. O filme já está em cartaz, esperando você. Assista. Adivinha o que eu encontrei? Desculpa, querido. Pensamos que fosse um predador tentando nos matar. Não peça desculpa por um círculo de morte eficaz. Desculpa, querida. E aí